E agora vamos até a concessionária Carway para saber das atrações da marca Hyundai no mercado. Chegando aqui na HMB Carway, todo início de ano tem boas promoções. Eu tô sabendo que aqui na Carway, olha, tem novidades e tem condições imperdíveis. Portanto, eu vim aqui para descobrir que atrações são essas. E toda a linha HB20 com bônus de até R$ 6.000 na troca do seu usado, meus campeões. Estamos em 2023, mas tem condições de carro com preço ainda de 2022. O exemplo está aqui, ó, Creta Action com R$ 109.990. Últimas unidades, seja rápido, até no acelerador. Já estou até ajustando a multimídia aqui e a posição do banco porque eu vou fazer test drive desse carro. Imaginem, Hyundai HB20 Sense por parcelinhas de R$ 999. Venha fazer o test drive, eu já estou ajustando até um banco para isso, hein? Pois cada carro da Hyundai atende um público para quem precisa de mais espaço, conforto e gosta de viajar, ou para quem prefere, um carro mais compacto e econômico. Já se tu procura um veículo mais robusto e sofisticado, a Hyundai também tem. E o legal é que o diferencial da Hyundai é a tecnologia e a inovação. Então, mesmo que existam modelos diferentes, todas as opções te darão muito conforto e terão recursos que vão facilitar o teu dia a dia. E tem mais, meus campeões. Vocês podem conhecer e dar um abraço aqui no Vision, nosso campeão. Bom, querem mais? É só até o final do mês, hein? Ofertas super especiais na HMB Carway. Estou aqui na Avenida Ipiranga 5570 em Porto Alegre. Mas Canoas, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, todas elas com condições super especiais, imperdíveis. Agora vou dar uma volta aqui com o meu campeão companheiro vizinho.